A promoção de R$ 35,00 por R$ 25,00 dos nossos shorts continua. Eles são cores diversificadas, hot pants e cintura alta. Também está a promoção das nossas blusas especiais com renda Guipi, que são de R$ 25,00 por R$ 15,00. Se você tiver interesse, comente Eu Quero que uma das minhas vendedoras entre em contato com você.